E a Deus, pastor Manuel da Guia louvando ao Senhor A paz dos senhores e irmãos Quem está feliz por mais um congresso Quem crê que vai dar certo aí? Você crê que vai? Obrigado pela oportunidade Maravilha! Escute Você falou hoje dizendo assim Pra mim tudo acabou, vou desistir Pois tudo que faço não dá certo Eu sou um peregrino no deserto Eu olho e não vejo alguém porque Parece que ninguém gosta de mim Ando abandonado e estou sozinho Vivo sem direção pelo caminho E já não tenho mais A alegria de viver Parece que eu nasci só pra sofrer Eu chamo e ninguém vem me socorrer Será que eu nunca irei vencer? Você falou, não foi? Parece que eu nasci só pra sofrer Eu chamo e ninguém vem me socorrer Minha vontade é desaparecer Escute Leva-se a mão Você não foi chamado pra sofrer Escute, irmão, o que eu vim te dizer O Senhor nunca te abandonou Ah! Ah! Só permite tu passar por esse vento A minha Bíblia diz Que pra tudo tem um vento Cria hoje a tua prova Terminou Quem crê que é hoje? Permite tu passar por esse vento A Bíblia diz Pra tudo tem um tempo Cria hoje a tua prova Terminou Posso profetizar? Deus hoje vai mudar a tua história Levante a tua mão e dê um glória Deus abre as portas Diz ainda Quem crê que ele é? Ele vai alegrar teu coração Te encher de poder e muita unção Dá nova direção pra tua vida Aleluia! Ele vai alegrar teu coração Te encher de poder e muita unção Dá nova direção pra tua vida E o segredo é Ter glória ao Senhor Porque o tempo de cantar chegou Quem crê que chega? Ter glória ao Senhor Ha-ha! Chega o tempo da passão de mim Ter glória ao Senhor Porque o tempo de cantar chegou Ter glória ao Senhor Porque o tempo de cantar chegou Há 21 anos atrás eu cheguei nessa cidade Passa o tempo Deus me dá essa letra Ele disse profetize Pra você mesmo Levante a tua mão Eu vou me concretizar pra você Eu creio essa manhã, essa noite Essa tarde que Deus tá fazendo algo novo Na sua vida Oh aleluia! Oh glória! Você não foi chamado pra sofrer Escute mal o que eu vim te dizer O Senhor nunca te abandonou Aleluia! Aleluia! Só permite o tu passar por esse vento A minha Bíblia diz Levanta a Bíblia aí Levanta a Bíblia aí Ah eu creio Levante a mão Levante a Bíblia Levante a Bíblia Ha-ha! Permite o tu passar por esse vento A Bíblia diz Pra tudo tem um tempo Se tu crença em congresso Tua prova acabou Ha! Aleluia! Deus vai mudar a tua história Abre essa boca Começa a dar glória Eita e porta aberta Em Campo Rio Ele vai alegrar teu coração Te encher de poder e muita unção Da nova direção da tua vida Aleluia! Ele vai alegrar teu coração Te encher de poder e muita unção Da nova direção da tua vida Ei! Que glória ao Senhor Porque o tempo de cantar chegou De glória ao Senhor Porque o tempo de cantar chegou Vai falar De glória ao Senhor Porque o tempo de cantar chegou De glória ao Senhor Porque o tempo de cantar chegou Olha pra mim De glória ao Senhor Porque o tempo de cantar chegou Deus vai te curar Vai te abençoar Tu vai trocar tua casa, vai comprar teu carro Deus vai abrir a porta, que estava fechada Não vai ficar assim, Deus vai salvar teu filho Também o teu marido, vai parar de sofrer Eu canto pra quem quer, pode se alegrar Levanta a mão aí, deixa eu profetizar Que o teu tempo de cantar chegou Eu vim dizer nesse congresso Que essa prova terminou Levanta o momento De glória ao Senhor Eu estou cantando, sério Eu vim te avisar Que Jesus vai abençoar o teu ministério Obrigado pastor Jário, pastor Adriano Obrigado pastor Zilmar Pastor Inês Pastor Edmil, muito obrigado Você pode dar uma glória pra Jesus Mas Deus sempre criou situações Criou situações Eu quero agradecer o Brasil Que tem orado pelos meus dois filhos É o que mais me afeta É uma enfermidade que veio Porque a alegria do Espírito Santo Permanece na minha vida Obrigado Obrigado